Hey girl, vou dormir no mesmo cemitério que o seu sou Louco preferido, eu sei, não importa o meu som Sei que tá gostoso, amor, vamo dormir, amor Sou despojado, não ligo pra nada Leo, baby, eu tô único nessa quebrada De tsunami do trap eu dou uma vaca Você sabe que eu sou vira-lata de raça Hey girl, gosto de você sentando no flow Eu sou, não me importo com o que vem depois da blunt, não Hey girl, a única que tava no meu primeiro show Não se feche nesse ramo, vou te conhecer até em outro plano Esse que vai ser o meu plano Te tocar como tecas de um piano Sentimento incontrolável saiu de mim Tocar esse corpo como violino de Jobim Tive que deixar meu sentimento de lado ser frio Eu fui ignorante, minha vida virou um caminho vazio É o foco pelo cast, teu melhor pisante, yeah Tive que deixar meu sentimento de lado ser frio Eu fui ignorante, yeah Fui ignorante, yeah Não vou me perder nunca Mano, essa liberdade É difícil de conquistar Sabe que isso é o Mano, entrasta a la vista É foda esses desencontros Oh, pela dama, nossas vidas, minha eterna inspiração Meu nome é tão lindo que combina com essa cena de tudo que digo Sempre terminei mero refrão Me molda ponto de esquecer do orgulho E assim te peço, fica mais um pouco mesmo eu sendo tão chucro Às vezes me peguei meio absurdo Depois de tanto tempo, teu silêncio volta a ser barulho Tentando me enganar, fugir de ti, de tudo aí Qual que é a lembrança que podia me machucar? Canto pra me expressar, ah Até aqui vivi um bocado, penso se tu assistisse a se orgulhar Assim do nada, chega a me calar Suas elogios me causando e giro o arrepio A base de migalha, o tempo das minhas falhas O teu perdão, a angústia passa enquanto vivo Entre pétalas e espinhos Tomei o vinho, te duprendei Comemorei como se tu um dia pudesse voltar Tu disse que me ama, eu te amo também Porém o tempo infelizmente não quis se afastar Tomei o vinho, te duprendei Comemorei como se tu um dia pudesse voltar Tu disse que me ama, eu te amo também Porém infelizmente o tempo não sei se afastar